A minha louça acumulou, deixei de trabalhar, como eu falei minha profissão, sou especialista em beleza e eu necessito de água para fazer o trabalho. Apareceu pessoas para fazer cabelo, com que água? Com que luz? Não tem como. Então, muito afetada. Outra, eu tenho idosos. Eu tenho dois idosos, uma de 90 anos e uma de 70 anos, quase 70, entendeu? Que necessito de água, entendeu? E aí, eu tive um transtorno muito grande. Eu comprei água. Eu comprei água mineral para poder cozinhar, porque senão, como eu ia cozinhar? Como eu ia oferecer água para a minha família, para minhas crianças? E, além de tudo, eu também tenho crianças em casa. Então, é necessário que eu tenha água e luz também. Eles ficaram a manhã toda na frente de casa, na rua, brincando, para poder entender as crianças, porque não tinha como manter aqui. Vocês sabem que o tempo está muito quente, entendeu? E aí, não tinha como ficar dentro de casa com as crianças. Tive prejuízo financeiramente, porque eu não tive como trabalhar, entendeu? E, além de tudo, gastar com água mineral para fazer a comida, abastecer a geladeira, entendeu? Fora a preocupação que eu tive que mandar meu irmão comprar gelo, com medo que não fosse chegar a energia, para poder colocar, como eu tenho duas geladeiras, para abastecer todinho os isopor com gelo, para poder botar minha comida dentro do isopor, para não ter que vir estragar, por causa dos meus idosos que eu tenho em casa e das minhas crianças também. Oi, atrasa tudo. Não dá para fazer comida, não dá para resolver, né? No dia a dia da gente. E a gente, quando tem essa folga, que a gente não vai trabalhar, né? A gente quer fazer muita coisa. E é tudo com água, porque é roupa, é a comida, é a limpeza da casa, é muita coisa para fazer, para resolver. Porque eu tinha alguma coisa na geladeira, né? Da comida, aí só coloca para esquentar o que tinha lá. E as outras coisas foram feitas com mineral, mineral para fazer o restante, assim. É, depois das 10 da noite, às vezes a gente já vai, já não tem, já faltou. Geralmente está faltando. Sim. À noite, né? E hoje, depois que foi embora a energia, faltou logo. Logo foi embora mesmo, rápido. Foi embora. E aí